Olá pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Tudo em paz? Vamos falar um pouco mais de filosofia, falando de Aristóteles, juntamente com Platão e Sócrates, compõem o quadro que nós chamamos de filósofos socráticos. E com isso nós também estamos caminhando aí para a conclusão do nosso estudo, a nossa conversa maior sobre a filosofia clássica. Já caminhamos a passos largos em direção ao helenismo e em direção à Idade Média, mas vamos com calma. Primeiro, falemos um pouco sobre Aristóteles, ele já é do século IV, finalzinho do V, início do IV, viveu no período clássico de Atenas, mas já para o final, discípulo de Platão. O que quer dizer essa palavra discípulo? Discípulo significa que Aristóteles foi para Atenas, ele não era de Atenas, como você está vendo aqui, ele é de uma cidade da Macedônia, que fica mais ao norte da Península Balcânica, uma cidadezinha chamada Estagira ou Estágira, como preferem alguns. E ali em Atenas ele foi acolhido por Platão, se tornou um aluno de Platão, aluno da Academia de Platão, destacou-se muito entre os discípulos, tanto que é conhecido e famoso o quadro A Escola de Atenas, do pintor Rafael Sanzio. Você vai ver esse quadro agora aí no seu visual, ok? Olhou? Veja o centro desse quadro, vai ter um zoom agora no centro desse quadro, você verá dois filósofos ali. Um é Platão, o outro é Aristóteles, eles ocupam o centro desse quadro na representação que Rafael tentou mostrar aí do que é a Escola de Atenas. Agora volta para cá. Nós temos, então, ele com a sua origem não grega, ele é um macedônio, mas de cultura grega, ele vai a Atenas, mas em Atenas, como eu disse, ele é acolhido por Platão, ele é acolhido da Academia, se torna um aluno destacado, se torna um seguidor de Platão, mas com o passar do tempo ele começa também a desenvolver as suas ideias e começa a se opor ao pensamento platônico em alguns pontos que daqui a pouco nós vamos falar. Completado os seus estudos e completado o ciclo com Platão, Aristóteles, ele volta para a sua terra de origem, ele volta para a Macedônia com o intuito de fundar uma escola filosófica nos mesmos moldes que Platão havia fundado em Atenas. Só que é uma situação um tanto quanto complicada, porque, assim, digamos que Aristóteles é um tanto quanto pretencioso. Imagine vocês, deixa eu dar um exemplo e, por favor, não fiquem ofendidos com o exemplo que eu vou usar. Você veio fazer filosofia na Fefeleche. Não sei quantos de vocês sabem o que significa esta sigla Fefeleche. É a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, aqui em São Paulo, onde nós estamos gravando, nesse momento, aqui na cidade de São Paulo. É um ícone, é um marco, é uma referência em estudos de filosofia e ciências humanas. Juntamente com a Fefeleche, nós temos aqui pertinho, a 90 quilômetros de São Paulo, o IFCH, ou IFICH, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Os dois grandes centros de ciências humanas aqui do estado de São Paulo, e podemos agregar a isso também as demais universidades ligadas também à Unesp, mas essas duas são as mais conhecidas. Imagine você que, por exemplo, eu que sou do interior, eu que sou lá, bem do interior, venho estudar aqui em São Paulo, me formo em filosofia e resolvo, então, voltar à minha cidade de origem, não imagino, mas imagino uma cidade de 5, 10 mil habitantes, e resolvo ali montar, então, uma escola de filosofia que tenha pretensão de concorrer com a escola de filosofia da USP e da Unicamp. Quais seriam as chances dessa ideia prosperar? Pois bem, é isso que Aristóteles faz na sua cidade ao montar, ao fundar o Liceu. A ideia é, justamente, apresentar uma alternativa ao pensamento platônico, mas fora do grande centro da filosofia, que era a Grécia, e sim, na Macedônia. A fama de Aristóteles cresce, ele se torna muito conhecido, e a corte de Filipe Magno, o grande imperador macedônico, o chama, o traz para ser o preceptor do jovem Alexandre Magno, que futuramente será o imperador macedônico, e que irá também conquistar o mundo grego, fundindo as culturas gregas, a cultura grega, perdão, com a cultura do Oriente. É Alexandre Magno, quando ele invade e ocupa a Península Balcânica, que vai manter a cultura grega e a filosofia grega, graças, justamente, à influência que ele mesmo teve por parte de Aristóteles, quando mesmo era o seu preceptor, o seu tutor, o seu ensinador, o seu discipulador, que era, justamente, a figura de Aristóteles. Mas o que torna Aristóteles tão marcante? Aristóteles, ele vai ousar ir além do pensamento platônico, ou melhor, ele vai ousar desenvolver um pensamento que é o oposto do pensamento de Platão. Bom, se é o oposto do pensamento de Platão, então é só pegar o pensamento de Platão e virar o contrário, certo? Nem sempre. Veja só, o que nós observamos aqui, num primeiro momento, é que essa oposição ao platonismo, ao pensamento de Platão, se dá justamente no sentido daquilo que ambos vão buscar, que é o conhecimento. Você já sabe, mas não custa lembrar que, para Platão, conhecimento está ligado às ideias. A maneira de se conhecer, de se obter o pleno conhecimento, é através das ideias, a teoria das reminiscências. Aristóteles vai dizer o contrário. Aristóteles vai dizer que, para eu atingir o conhecimento, primeiramente, eu tenho que desenvolver os meus sentidos. Então, o sentido é mais importante do que a ideia. E o que são os sentidos? Os sentidos são os sentidos que nós temos. A visão, o paladar, o olfato, a audição, o tato. É através dos sentidos que eu obtenho o conhecimento, não das ideias. Porque o sentido me faz racionalizar, pensar sobre o objeto. E, ao pensar sobre o objeto, eu vou elaborar o conhecimento sobre ele. Então, se para Platão o importante são as ideias, para Aristóteles o importante é a matéria. E, se o importante é a matéria, é necessário ordenar o mundo que nós conhecemos. E, como nós vamos ordenar esse mundo? Através dos sentidos. E, através dos sentidos, eu obtenho o conhecimento. Logo, para Aristóteles, o que é inato é a minha razão. O que é inato a mim é o meu racionalismo, a minha capacidade de raciocinar. Ideias não são inatas. Ideias nascem de uma elucubração racionalista sobre a matéria através dos sentidos. E aí eu posso estabelecer a ideia de um objeto ou a ideia de um conceito. Portanto, Aristóteles é considerado o primeiro grande materialista e obcecado, absolutamente obcecado, obcecado pela organização e categorização do mundo dos sentidos. O mundo dos sentidos nos leva, então, a entender a substância, a quantidade, a qualidade, a relação, o tempo, o lugar, a situação, a ação, paixão e possessão. Essas são as categorias que nós podemos perceber o mundo sensível, que nós podemos perceber as coisas, que nós podemos perceber o conhecimento através dessas categorias. Por quê? Porque o mundo que nós conhecemos é um conglomerado de substâncias distintas com categorias em comum. Nós temos substâncias distintas que se interagem, mas que apresentam categorias em comum. Isso vai ficar um pouco mais claro para você quando, no nosso próximo encontro, eu falar sobre o que é o mundo material. Num primeiro momento, é só para você entender como esse pensamento vai se contrapondo ao pensamento aristotélico. Ok? Existe, existe, entre Platão e Aristóteles, uma qualidade comum. Esta qualidade comum está vinculada à ideia do transcendente. para ambos existe o transcendente. E essa transcendência, que para Platão é essa ideia do transcendente, para Aristóteles será a categorização universal que é percebida pela razão no mundo completo. Ou seja, quando, através da razão, eu percebo o mundo concreto, é porque eu estou atuando no mundo abstrato, porque a razão é abstrata, e percebendo o que de fato existe. Então, para Aristóteles, não há a preocupação com o mundo imaginário ou o mundo de ideias. Não. Para Aristóteles, o que importa é o mundo real. É aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu sinto. E, através da minha razão, eu consigo entender e desenvolver o conhecimento sobre o mundo que eu vivo. Creio que ficou relativamente claro para você essa oposição de pensamento. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o conceito de mundo material a partir desse pensamento de Aristóteles. Até a próxima. Um grande abraço. Estúdio